Bom dia a todos, servidores, deputados, saudar o deputado Luiz Paulo, deputado Mink, deputada Élica, o presidente Rodrigo Amorim está a caminho, pediu que então iniciássemos os trabalhos, então, sobre a proteção de Deus, damos início então a nossa reunião da Comissão de Constituição e Justiça Primeira então discussão, votação dos pareceres às proposições, são emendas de plenário É o relator, deputado Rodrigo Amorim, emendas de plenário, o item 1 é emendas de plenário ao projeto de lei número 2416 de 2017, de autoria do deputado Atila Nunes, que altera a lei número 4496 de 3 de janeiro de 2005, para tornar obrigatória a realização de exames oftalmológico e otorrinolaringológico nas escolas de nível fundamental e médio da rede pública e privada de ensino. O parecer do deputado é contrário às emendas número 1 e 2. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Item 2, emendas de plenário ao projeto de lei número 2906 de 2017, de autoria do deputado Dr. Deodalto, que autoriza o Poder Executivo a criar o clube de descontos do servidor por meio de parcerias com empresas privadas de diversos segmentos, tendo como finalidade oferecer descontos na aquisição de produtos ou serviços para os servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro. O parecer da emenda da Comissão de Economia, Indústria e Comércio é favorável à emenda das emendas de plenário, favorável às emendas 1, 2, 3, 4 e 8, favorável com sub-emenda aglutinativa das emendas 6 e 7, contrário à emenda 5, prejudicada à emenda 9 pela aprovação da emenda 4, prejudicada à emenda 10 pela aprovação da emenda 8, prejudicada à emenda 12 pela aprovação da emenda da Comissão de Economia, Indústria e Comércio, prejudicada à emenda 11 pela aprovação da emenda 2, concluindo por substitutivo. Para discutir. Presidente. Deputado Dominga. Depois. Deputado Luiz Paulo, que eu pedi antes. Deputado Luiz Paulo. Presidente. Claro que nós estamos na fase de emendas. Eu mesmo fiz, foram três emendas, salvo erro de memória. Isso, três emendas. Deputado Luiz Paulo, só um momento para o deputado Rodrigo Amorim assumir a presidência. Bom dia. Bom dia. Bom dia, presidente. Bom dia. Desculpa o atraso, estava no Tiradentes, vinha andando para cá. Então, retomamos os trabalhos, devolvendo a palavra ao deputado Luiz Paulo. O senhor estava no Tiradentes lutando para que a gente não pague mais dízimo a Portugal. O quinto. Lei dos quintos. Mas, senhor presidente, o projeto já recebeu parecer pela constitucionalidade, foi a plenário, recebeu emendas, eu mesmo fiz três emendas, as emendas foram acatadas e eu pedi para discutir, não porque esteja discordando do parecer, sobre o mérito dessa matéria, famoso Clube dos Descontos. O governador do Estado não pediu autorização ao Parlamento Fluminense, nem o fez por lei, quando decidiu homologar o Crédito Sexta. O Crédito Sexta, não sei se para o deputado Carlos Mink, mas para mim, toda semana telefona oferecendo dinheiro no consignado. Ora, se telefona para mim, telefona para todos os servidores públicos. E alguma vez, nós, como servidores públicos, fizemos alguma opção pelo Crédito Sexta, e está aí, faz parte do Clube de Desconto. Clube de Desconto, oferecendo vantagem aos servidores para descontar em folha, é, em geral, muito bom para aqueles que são donos da banca, e não para os funcionários públicos, porque a banca já perde, não perde nunca. Então, senhor presidente, eu pedi para discutir, porque quando chegar em plenário, eu tenho muitas dúvidas sobre o mérito dessa matéria. Não estou discordando de parecer nenhum, mas quis marcar aqui essa posição. Muito obrigado, presidente. Também para discutir, presidente. Deputado Carlos Mink. Concordo com o deputado Luiz Paulo, para variar um pouquinho, mas eu acrescento outra coisa. Deputado Amorim, deputado Luiz também, deputado Éric, deputado Fred Pacheco. Nós não tínhamos, deputado Amorim, um entendimento da CCJ sobre esses projetos autorizativos. Está bom que esse entendimento talvez tenha sido posterior. É, porque agora é só emenda, não é? É, talvez a gente criou essa jurisprudência nossa, talvez posterior ao primeiro parecer da CCJ, como lembrou Luiz Paulo, foi favorável. Mas cá para nós, a gente tinha mesmo esse entendimento de que não ia fazer isso, que ou era indicação ou era programa. Autorizar a criar uma coisa, que ele já pode criar, e como lembrou Luiz Paulo, já tem até criado a revelia, etc. Então, eu coloco esse ponto, porque entendo eu que, mesmo que a nossa jurisprudência tenha sido posterior à primeira análise pela CCJ do projeto, tem aquele dito que diz que, a qualquer momento, a qualquer momento, poderia haver uma interpretação corretiva. Então, faça essa pergunta à presidência. Deputado Mink, de fato, o regimento fala, e diversas vezes a gente tem manifestado na sessão plenária, independente de a quanta exande a tramitação, inclusive requerendo à presidência, à mesa, que remeta o processo novamente à CCJ, para que a gente possa reanalisar uma eventual prejudicabilidade que surgiu no meio do caminho. Então, eu considero, obviamente que essa é uma decisão que a gente tem que tomar de forma colegiada, mas eu considero que, a qualquer tempo, perante o regimento, a gente pode fazer análise que seja em torno da eventual prejudicabilidade ou mesmo a constatação de um vício insanável. Eu me afasto da tese que a gente pode rever parecer com ele tramitando. A gente tem até adotado aqui prática de que, uma vez que foi proferido parecer e já foi votado, às vezes um deputado quer voltar naquele projeto da pauta e não foi uma ou duas vezes que a gente falou ó, esse aí já cantou, não tem mais jeito. Então, eu poderia apresentar um voto... Eu considero que, nesse caso em especial, diante do que a gente já vem trabalhando, seria a possibilidade de um voto pela inconstitucionalidade com transformação e indicação, não é isso? Exatamente, seria essa a minha ideia. É essa. Para adequar a jurisprudência da CCJ. Então, se todos estiverem de acordo, como não é apenas uma revisão de parecer, ou seja, vamos mudar o texto, ou incluir emenda, ou tirar emenda, ou fazer um novo substitutivo, é uma adequação, sob o ponto de vista de algo que prejudique de forma insanável o projeto. Se todos estiverem de acordo, deputado Flávio Serafini e depois deputado Luiz Paulo. Presidente, eu tenho acordo com V. Exª e com o deputado Carlos Mink, no que diz respeito à caracterização do projeto, de como ele se relaciona com algumas jurisprudências que a gente tem acumulado aqui na comissão. Mas, na verdade, eu queria sugerir, talvez fosse uma outra saída, porque eu acho que o projeto, de alguma forma, traz uma prática que já é realizada por alguns órgãos, mas ele sistematiza, ainda mais depois das emendas que foram feitas, contribuindo para o aperfeiçoamento do projeto, com um panorama geral que me parece interessante. Então, o que talvez pudesse ser feito, eu acho que a gente ainda não fez isso aqui, ou fez algumas vezes quando a gente discutiu o projeto logo no início, é transformá-lo, ao invés de uma indicação legislativa, num programa. Cria o programa, que, na verdade, tem até cara de programa, o nome do negócio é o nome de programa, né? Clube de Descontos do Servidor. É um nome, inclusive, que parece o nome de um programa, não de uma lei. Então, se tivesse acordo, talvez a gente poderia, inclusive considerando que o projeto já teve uma tramitação inicial, falar, ao invés de ser autorizo o Poder Executivo, é cria, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, o programa Clube de Descontos do Servidor. Não sei se tivesse acordo, acho que seria uma saída. Deputado Luiz Paulo. Presidente, olha só, eu, no mérito, eu discordo profundamente de que seja projeto autorizativo ou seja programa. Eu não vou autorizar o governo a escolher empresas que vão vender produtos para o funcionarismo público, descontar em folha, sem procedimentos licitatórios. Vou voltar ao crédito sexta. O FUNS teve uma licitação no Estado para escolher o banco que ofereceria o melhor juro no consignado? Não. Foi o crédito sexta que pertence ao Banco Master. E esse procedimento pode se repetir em tudo. Eu sou da época da Guanabara, que o IPEG, ele oferecia empréstimo ao servidor descontado em folha com juro bem baixo. Até fiz uma proposta aqui, a CCJ aprovou, para que o Rio Previdência fizesse esses estudos. O IPEG financiava a casa própria com juros melhores que os juros dos bancos de primeira linha. Autorizar isto em programa, o deputado Serafim, você vai autorizar, independente do governo, uma manipulação que saia interesses espúrios. Eu sou absolutamente contrário. Eu sou favorável, senhor presidente, já que o principal é inconstitucional ou é também o acessório. Então, se for emendado, se o principal é inconstitucional, é também inconstitucional, acessório, pela inconstitucionalidade pura. Essa é a minha posição, que é assimilada ao deputado Carlos Mink. Presidente, só uma observação. Na verdade, eu até reli aqui o substitutivo e eu não entendi que o projeto autorizava desconto em folha. A gente vai aqui nesse bar, no restaurante aqui da frente, ele nos dá desconto porque somos da Alerje. A gente vai ali no Limão Galego, ele nos dá desconto porque somos da Alerje. Se o pessoal não sabe, eu demorei dois anos para saber que esse que tem aqui na frente, que é aquilo, aqui na saída da Rua México, tinha desconto. Eu fui lá dezenas de vezes sem usufruir desse desconto. Perdeu dinheiro. É. Descobri agora, faz pouco mais de um mês. Trata-se de um mão de porco. Mas, pelo que eu entendi, pelo que eu entendi, o programa, ele é semelhante. Ele não fala de desconto em folha. Só se eu posso ter feito uma leitura rápida aqui, tem me equivocado. Mas, é que, claro, se trata de desconto em folha, tem completa razão o deputado Luiz Paulo. Aí teria que ter um processo licitatório, um processo mais complexo. A questão, de forma muito, sem adentrar o mérito, de forma objetivamente processual, a gente até faz uma interpretação na exegese, forçando a barra do 142 do regimento. Gostei da exegese. Que, na verdade, a gente pode constatar prejudicabilidade ou inconstitucionalidade, que é a maior das prejudicabilidades a qualquer tempo. Para fazer reforma do texto, no caso, transformação em programa, até é possível. Mas, desde que a gente consiga encaixar numa das emendas, no parecer, um substitutivo que permita alterar o artigo, que também é um exercício que dá para fazer. Mas é melhor a inconstitucionalidade. Mas aí é decisão de V. Exª. Aí pode ser, Luiz Paulo, ou inconstitucionalidade simples, ou inconstitucionalidade com indicação. É indicação simples, qualquer um pode fazer. Mas não indicação... Olha só. Simples, não legislativo. Não, não. Acho que, nesse caso, é legislativo, porque ele tem que dizer as formas. Porque, como o deputado Serafini colocou, ter um acordo com o restaurante que o Serafini vai, porque tem um desconto de 10%, em vez de ele gastar R$ 25,00 na quentinha, ele gasta R$ 22,50. É uma coisa. Outra coisa é você comprar descontando em folha, eletrodomésticos, casa própria, empréstimo consignado, etc., etc. São coisas absolutamente distintas. Bom, mas nós já concordamos, entendo aqui, pela inconstitucionalidade. A questão é se indicação simples ou inconstitucionalidade pura. Qual seria a melhor solução? A sugestão do deputado Serafini é boa e tem previsibilidade jurídica, desde que a gente arrume uma das emendas para alterar. Mas, se o consenso aqui é pela inconstitucionalidade, nos resta agora a decisão se é inconstitucionalidade por transformação em indicação simples ou indicação legislativa. Ou inconstitucionalidade pura. Ou pura. Eu acho que ou é pura ou é inconstitucionalidade pelatil. Então, brigar o Executivo a mandar para casa. Bem, como é que vota a deputada Élica? Pela inconstitucionalidade pura ou pela transformação em indicação legislativa? Pela indicação legislativa, presidente. Deputado Mink. Também, acompanhe, então. Deputado Serafini, pode ser, então? Pela indicação legislativa. Hoje eu estou com a faca menos afiada do que os nossos decanos aqui. Deputado Fred, quer um desconto ou não? Sempre. Quem não? Sai para almoçar que o deputado Serafini hoje. O Fred quer desconto no barbeiro. É. Eu sempre peço desconto no barbeiro. Sempre. Então, vamos voltar. Quem é o relator? Sou eu? Então, como eu sou o relator, eu vou fazer a alteração aqui do relatório. Constatada a inconstitucionalidade, o novo parecer é pela transformação em indicação legislativa. Pela inconstitucionalidade, com transformação em indicação legislativa. Encerrada a discussão e votação, os senhores que aprovam o novo parecer, permaneçam como estão. Aprovado. E assassinamos a Crédito Sexta. Para a alegria do deputado Luiz Paulo. Item 3 da pauta. Emendas ao plenário ao projeto de lei 3433 de 2020, de autoria do deputado Daniel Libre Lelon, que institui a campanha de conscientização sobre a castração e combate ao câncer em animais no âmbito do estado do Rio de Janeiro e da outras providências. O parecer é favorável às emendas 1 e 9, contrário às emendas números 3, 4, 6 e 8, prejudicada a emenda número 7 pela aprovação da emenda número 3 da ACCJ, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 2 e 5, concluindo por substitutivo. Em discussão. Gente, isso vai dar acilmada danada. Deputado Marcelo Queiroz, que já castrou não sei quantos mil animais, vai ficar com ojeriza do deputado Libre Lelon. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovados. Item 4 da pauta. Emenda de plenário ao projeto de lei 4066 de 2021, de autoria do deputado Marcelo Dino, que instituiu o programa jovem doador nas escolas estaduais do Estado do Rio de Janeiro. O parecer é favorável às emendas 1, 2 e 3 da Comissão de Educação, favorável à emenda número 1 do plenário, concluindo por substitutivo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Emendas de plenário ao projeto de lei 417 de 2021, de autoria do deputado Jorge Felipe Neto, que autoriza a colocação de torneiras de água potável em ambientes públicos destinados a animais. Eu vou pedir, vem aqui ao colegiado, eu vou retirar, eu sou relator, né? E vou retirar isso de pauta, porque quero reanalisar aqui uma das emendas. Se eu observar, eu fiz oito emendas, porque estava difícil de tomar água nessa bica. O autor do item 6 também pediu a retirada. Eu vou cantá-lo, mas é emendas de plenário ao projeto de lei 562 de 23, de autoria do deputado Vinícius Cozolino, Carlinhos BNH, Giovanni Ratinho, Carlos Mink, Dionísio Lins, Renata Souza, Dani Balbi, professor José Mar, Léo Vieira, Cláudio Caiado, Felipinho Raves, Brazão, que dispõe sobre a opção de nova lotação por policiais militares em virtude de doenças de filhos, cônjuges ou dependentes. Eu conversei com o deputado Felipe, com o deputado Vinícius Cozolino hoje pela manhã, e ele fez algumas ponderações no seguinte sentido, de que as emendas estavam caminhando para estender o que preconiza esse projeto de lei e a todos os servidores. Eu acho que a gente pode aí rejeitar a emenda da Comissão de Segurança Pública e solicitar ao deputado Márcio Galberto que faça um projeto de lei específico para o servidor do civil. É isso. E aí o deputado Cozolino fala que quem legislou aqui sobre o servidor militar, na verdade, é observando as peculiaridades do serviço militar, que é a escala, distância de casa, enfim. E aí, uma vez que se abra para todos os servidores, primeiro que torna o projeto mais fácil de ser derrubado, seja por veto ou por um questionamento judicial. E perde o propósito do intuito principal, do objetivo principal. E são três estatutos distintos, não é, senhor presidente? Porque o servidor público, ele tem dois sistemas, mas o antigo sistema financeiro, concursado antes de 13, e o sistema previdenciário. E tem o específico do militar. São tratamentos absolutamente distintos. Então, ele pediu a retirada, eu sou o autor, e aí faço aqui o exercício de refazer o parecer, derrubando a emenda da Constituição, da Comissão de Segurança, e restituindo o projeto original. A gente podia até fazer agora isso, mas são muitas emendas, e é melhor refazer e trazer o texto ajustado já. Assim, teu assessor trabalha um pouquinho, anda muito descansado de uma vez. Fazer juiz esse salário gordo que o Fernando recebe. Sete, emendas de plenário ao projeto de lei 1546 de 2023, de autoria do deputado Márcio Gualberto, que altera o anexo da lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010, que consolida a legislação relativa às datas comemorativas no Estado do Rio de Janeiro, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o dia estadual de Nossa Senhora Aparecida, ser comemorado anualmente, no dia 12 de outubro, para parecer, deputado Fred Pacheco. Aparecer é favorável as emendas nº 1 e 2. Apesar de entender o meritório, a inclusão, o som entusiasta de Nossa Senhora, tem que entender que o artigo 3º precisa ser suprimido, justamente porque não é possível, em um processo que exige só alteração de calendário, incluir questões que envolvem, por exemplo, um programa. Então, a supressão do artigo 3º e 4º. Além do mais, né, deputado, Nossa Senhora Aparecida, nome da minha falecida mãe, ela é padroeira do Brasil, feriado nacional, e, por via de consequência, todos os calendários oficiais do Brasil comemoram, com máxima justiça. Ainda tem mais esse pormenor. Bem, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Item 8, emendas de plenário ao projeto de lei 330 de 2023, de autoria do deputado Carlos Mink, Vinícius Cosolino e Tandes Vieira, que altera a lei 3.944, de 10 de setembro de 2002, que dispõe sobre os direitos fundamentais das pessoas usuárias de serviço de saúde mental e da outras providências, para incluir punições às clínicas, hospitais e comunidades terapêuticas, bem como aos profissionais de saúde e outras pessoas físicas envolvidas nos casos de internações compulsórias e ou involuntárias, irregulares e da outras providências. Para aparecer, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, houve acordo aqui entre as assessorias dos deputados e o parecer é favorável às emendas 3 e 4. 3 é do deputado Tandes Vieira, 4 é do deputado Tandes Vieira e contrário às demais emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação. Deputado Freire, quer fazer alguma ponderação? Antes de votar? A minha ponderação, na verdade, era em relação às comunidades terapêuticas, que hoje nós sabemos a importância da comunidade terapêutica em relação ao tratamento, o combate à droga, e me preocupa um pouco a relação que se faz da comunidade terapêutica com um processo com um processo que é das clínicas que não são ou das clínicas que não atendem como a comunidade faz. Porque a comunidade tem um trabalho muito, muitas delas, e as sérias, fazem um trabalho absolutamente voluntário. E trazer a este processo um trabalho, um processo que pode ser punitivo a uma comunidade que faz um trabalho acessório ao Estado, me preocupa bastante. E eu queria até, por isso, entender até a posição do deputado Luiz Paulo quando faz a menção, reincluindo na emenda a comunidade terapêutica. Posso dar uma explicação? Bom, hoje, do Luiz Paulo. Olha só, vamos lá. A tua primeira emenda, ela está retirando, porque, olha só, o parágrafo primeiro do projeto, bota lá o primeiro parágrafo do projeto. Parágrafo primeiro do artigo segundo. Primeiro modifica a emenda. Pois é. Porque, veja só, deputado. O senhor está tirando do projeto as comunidades terapêuticas. Porque ela não faz internação compulsória. Essa é a questão. O problema é que, assim, a punição, olha só a emenda, como é que está, olha só. profissionais de outras físicas envolvidas em casos de internações compulsórias e involuntárias regulares. Eu não tenho absolutamente nada contra as comunidades terapêuticas. Achamos que a intenção é que elas estivessem inclusas. Por isso que eu falei antes que isso teria sido um encontro das assessorias. Eu não tenho problema nenhum de mudar o parecer desde que haja esse entendimento. É só para esclarecer. Posso acertar um acordo. A intenção, só para esclarecer, é assim, eu não sou contrário a punições, inclusive, às comunidades terapêuticas que fazem um trabalho incorreto. Então, isso faz parte da fiscalização do governo, inclusive. O governo precisa ser um órgão que fiscalize. E a gente não pode deixar que isso aconteça. Aquelas que fazem um trabalho incorreto. o que me preocupa é por quê? Na emenda, diz aqui, que a punição para profissionais de saúde e outras pessoas envolvidas nos casos de internações compulsórias não faz parte de internações involuntárias. Não é caráter... Irregulares. Sim, mas é isso que eu estou dizendo. Irregulares, querido. Presidente, posso rapidamente tentar entrar na discussão? No caso de internação compulsória e ou involuntária considerada irregular e ou ilegal, ficam estabelecidas as seguintes sanções. Isso. É quando é irregular. Deputado Mendes. Só para dizer, deputado Pacheco, veja. Presidente, me escreva. Veja. Não se está negando o papel das comunidades terapêuticas. Muito menos se está imputando a ela ou a qualquer outra não comunidade, as clínicas. uma punição se tiver tudo certo. Qual é o objetivo desse projeto? É restringir as internações compulsórias e involuntárias. O que acontece? Muitas vezes, eu já vi isso há muito tempo atrás, tem internações que são realmente cabeludas. Eu não digo eu e Vossa Excelência que já estamos com as nossas encostas desmatadas. mas, então, mas, então, veja lá. Tem neto que interna o avô para ficar de olho na herança. Tem marido que diz que a mulher que traiu é não sei quantos é louca e interna não sei quantos. Quantos casos a gente já viu desses? Então, o que a gente está querendo é que essas internações sejam acompanhadas pela família, pela defensoria, etc, etc. Em qualquer caso, as irregulares é que são punidas. Veja bem, então vamos pegar uma comunidade terapêutica bacana. Então, cumpre a lei, tem lá suas normas, etc, a família acompanha, a defensoria acompanha, nenhum problema. O deputado Luiz Paulo chamou a atenção dessa expressão irregulares. Veja bem, há várias comunidades terapêuticas, a maior parte delas com certeza são corretíssimas. Vossa Excelência já admitiu como em qualquer lugar do mundo, há as irregulares. Essa história, a punição é para as irregulares, ou seja, aquelas que fazem internação compulsória ou involuntária sem cumprir uma série de exigências que garantem que não seja um absurdo, uma vingança, um machismo, um etarismo, uma coisa qualquer. Se aquelas comunidades que o V. Exª conhece, acompanha, sei que acompanha várias e que essas são corretíssimas, elas não vão ser punidas por isso porque não fazem internações irregulares. O que a gente está querendo punir são as irregulares. A irregular, a V. Exª vai dizer, bom, mas as que eu conheço não tem. Bom, se não tem, então não vão ser punidas. Não vão ser punidas. Se fazem tudo certinho, mas a V. Exª já admitiu que tem algumas minoritárias que não cumprem tudo direito. Então, essas serão objeto de uma advertência, de uma multa, etc., para entrarem. Então, essa é a explicação. Está claro, e eu vou acatar a sugestão do deputado Luiz Paulo, principalmente da questão da regularidade. Só para deixar claro que como não faz parte do caráter da comunidade ser ou colocar como opção a internação compulsória, porque isso é uma questão que ainda há dúvidas em relação a... Algumas pessoas ainda têm dúvidas nessa questão. Então, só para deixar claro que isso não é escopo da comunidade terapêutica colocar como... Não sendo, não será punida. ...atividade de internação compulsória. Mas eu entendo e acato a sugestão do deputado Luiz Paulo e as emendas e sigamos. Deputado Flávio Serafim. Posso ter só uma rápida observação? Concordo com questões levantadas pelos dois deputados. Primeiro, pelo destaque do deputado Carlos Mink, da necessidade da gente ter uma aplicabilidade clara de sanções para quando há as internações involuntárias irregulares. E aí é importante destacar que as internações involuntárias elas são legais e muitas vezes são necessárias. O que não pode ser feito que muitas vezes se defende são internações em larga escala, sem individualização do sujeito, sem entender se ele está de fato enfrentando um quadro de crise ou não. Por exemplo, é muito comum ter propostas dessa natureza quando se trata da população em situação de rua. Agora, uma pessoa que entra numa crise que está num quadro de risco para a sua própria vida ou para outros, ela pode passar por uma internação involuntária e, na verdade, às vezes é necessário que ela passe. Esse é o primeiro ponto. Só que muitas vezes se fazem internações e tem crescido em especial a internação de pessoas idosas que não têm quadros psiquiátricos e que passam a ser internadas em instituições psiquiátricas porque muitas vezes é uma forma de tentar burlar o plano de saúde e aí você tem a família em acordo com a clínica, todo mundo fazendo internações irregulares. Isso é muito grave. A gente foi procurado recentemente, inclusive pelo Ministério Público, junto com a Comissão de Defesa do Consumidor, para trabalhar numa proposta dessa natureza um pouco diferente do escopo do deputado Carlos Mink, mas talvez até quando esse projeto tramitando a gente possa usá-lo para ele ser o carro que vai regularizar isso. Só que o deputado Márcio Pacheco, Fred Pacheco, tem razão quando ele diz olha, mas as comunidades terapêuticas elas não podem fazer internação compulsória nem irregulares nem irregulares. Tem razão. Mas muitas vezes fazem, algumas vezes fazem. Então acho que nesse sentido que permitir que esteja aqui não atrapalha. Até porque a gente tem em alguns casos uma dificuldade de diferenciar clínicas e comunidades terapêuticas. E aí acaba que algumas instituições ficam nesse limite. Então acho que não atrapalha nem aquelas que não praticam isso e nem aquelas que na verdade e nem legitimam as internações irregulares daquelas que praticam sem poder praticar. Eu acho que a redação ajuda e não queria só contribuir com o debate. Não é incomodou. Para mim está tudo bem. Pode seguir. Não havendo quem queira discutir encerrado a discussão em votação senhores que aprovam permaneção como estão aprovado. Passo ao item 9 da pauta emendas de plenário ao projeto de lei 1750-A de 2019 de autoria do deputado Brazão que autoriza o poder executivo a criar o programa Cartão Popular no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O parecer do deputado Vinícius Cozolino é contrário às emendas. Em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, deputada Érica Taquimota. Está desligado aqui? Meu microfone está desligado. O microfone da deputada Érica, por favor. 3, 2, 1, som. 3, 2, 1, som. Bom, eu aqui, quando a gente... Obrigada. Quando a gente lê as emendas, eu entendi que as emendas foram extremamente benéficas ao projeto de lei. E também compreendendo que elas devem ser acatadas porque melhora muito. Porque as emendas aqui feitas pelo deputado, pelo Yuri, elas ampliam os programas sociais. Então, as emendas são favoráveis ao objetivo do projeto. Então, abra aqui um voto divergente. Eu sou favorável às emendas. Voto divergente da deputada Érica Taquimota. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, vamos à votação. Temos sobre a mesa o relatório do parecer do deputado Vinícius Cozolino contrário à emenda e o voto divergente favorável às emendas da deputada Érica. Como vota o deputado Carlos Mink? Presidente, desculpe aqui, eu estou comendo pão de queijo, fiquei surpreendido aqui. Mas eu queria, eu ouvi a deputada Érica defendendo das emendas. Estou propenso a acompanhá-la. a nossa assessoria diz que a emenda 1 permitiria o acúmulo de benefícios, não é isso? eu não sei se num projeto que autoriza a criar um programa, a gente pode prever esse acúmulo de benefícios. Essa é a minha única dúvida. Porque dentro da ideia geral, eu acho que as emendas têm esse interesse de ampliar, de facilitar, não são mais. A minha dúvida, deputada Érica, e demais, é se a gente pode, num programa, num projeto de lei que autoriza, dentro disso, a gente já prevê determinado tipo de acúmulo de benefícios. A gente poderia fazer isso? Essa é a minha dúvida. Senão, eu votaria com a deputada Érica a favor das emendas, do deputado Yuri. Minha dúvida é se a gente pode fazer isso num projeto dessa natureza. Fica aqui a pergunta para os nossos constitucionalistas. Deputado Mink, também considero que as emendas, de fato, ampliam o escopo do projeto e melhoram o projeto. Mas, como se trata de um programa, a minha sugestão aqui para a deputada Érica é que a gente designe a deputada Érica como nova relatora, portanto, dando um parecer favorável às emendas, mas um parecer favorável às emendas com subemenda para fazer a adequação de que poderá, no caso de criação do programa, poderá acumular benefício, poderá... Perfeito. Não determinar. E aí dá para adequar as emendas. Perfeito. Então, acata com subemenda. De acordo. Pode ser, deputada Érica? De acordo. Então, designar a deputada Érica como nova relatora, a gente retoma aqui o processo de votação, não mais com voto divergente, mas exclusivamente do parecer da relatora deputada Érica, favorável com subemenda, às emendas. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Emendas ao plenário... Ah, não, já foi. Agora é o 10. 10 da pauta. Projeto de lei número 4.443 de 2021, de autoria dos deputados Luiz Paulo, Marcelo Cabelereiro e Márcio Pacheco, que altera o disposto no parágrafo 6º do artigo 5º da lei 2877, de 22 de dezembro de 1997, que dispõe sobre o imposto sobre propriedade de veículos automotores IPVA. Aparecer pela... em discussão para discutir o deputado Luiz Paulo. Eu desafio o deputado Fred Pacheco a encaminhar ao contrário. Tenho juízo, ainda mais hoje, de especial para o nosso ex-deputado e hoje vice-presidente do Tribunal de Contas, que hoje vai ter eleição do tribunal, não vou... Não vai não, né? Não, 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 não. Certíssimo. Deixa ele ficar feliz. Não vou contrariar a lei dele, não. Está prestes a vir a presidente. Prestes a vir a presidente do Tribunal de Contas. Presidente, presidente Amorim, eu vou propor uma subemenda de redação aonde está escrito o deputado Márcio Pacheco escrever deputado Fred Pacheco. Porque aí a gente dá uma... Dá uma moral ao deputado Fred. Sem problema nenhum. Ele não... Não, não pode. Não, 21. Não pode. 21 ele não pode, senão ele estava com a autoria. É. Não pode. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, parabenizando o deputado Luiz Paulo pela iniciativa. Projeto de lei, item 11 da pauta, 3651 de 24, de autoria dos deputados Carlos Mink e Fred Pacheco, que cria o Programa Estadual Delegacia Acessível no Estado do Rio de Janeiro para a implementação da acessibilidade das pessoas com deficiência, PCDs, em todas as delegacias de polícia, bem como para o treinamento dos policiais civis, para o atendimento especial voltado aos PCDs, nos termos da Lei Federal número 10.098 de 2000 e a Lei Federal número 13.146 de 2015 e da Outras Providências. Aparecer pela condicionalidade em discussão. Para discutir, deputado Carlos Mink. Não, só para lembrar que esse projeto surgiu aqui na CCJ, a gente estava discutindo as delegacias especiais, DECRADE, etc. Aí se discutiu a questão da mobilidade, aí surgiu a ideia dessa história, dessa acessibilidade ser para todas as delegacias. E nós trabalhamos em conjunto, primeiro a minha equipe, depois a equipe do deputado Fred, e eu fico contente dessa parceria nossa aqui. Surgida aqui na CCJ e agora sacramentada para todos sempre nessa futura lei. Amém. Também, presidente, também agradeço muito esse trabalho que fazemos aqui na CCJ, talvez, eu já disse isso outras vezes, talvez seja uma das coisas que eu mais gosto de fazer. E, de fato, daqui temos efetivo resultado para melhoria em projetos de alta qualidade, discussões memoráveis, e ter nesse processo. E muitas vezes temos... Isso é bonito demais, eu falo isso com toda tranquilidade, deputado Mink, porque em muitos momentos temos posições divergentes, antagônicas em alguns temas, mas é muito bonito quando a gente converge naquilo que é o mais importante, que é cuidar das pessoas. e uma proposição que nasce a partir de uma discussão que foi polêmica, inclusive, por conta do projeto do Decrade, que hoje está em pauta, no plenário, em primeira discussão, porque a ideia da questão do Decrade era suprir uma necessidade que nós temos, sobretudo, com as pessoas com deficiência que sofrem as discriminações do dia a dia, e as intolerâncias. E, por buscar um remédio para essa intolerância, nós fizemos alteração do projeto do Decrade, estamos propondo a casa também, inclusive será votado hoje. E aí nasce um outro passo, ainda que considero ser mais completo ainda, porque eu falei sobre isso, me lembro do dia na CCJ, que, para mim, a acessibilidade tem que ser em todas as delegacias, não somente uma, que, por mais que nós tenhamos a ideia de ser um modelo, é a que ele contempla ainda mais e deixa ainda mais pulsante a nossa necessidade de cuidar das pessoas com deficiência e que precisam ter acesso em todas as delegacias. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de caminhar com vossa excelência, com tanta experiência, e que me ajudou muito e tem me ajudado muito a, de fato, cuidar daqueles que mais precisam. Obrigado. Parabéns. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam a permaneção como estão, aprovado. E, para celebrar o casório, o celebrante fui eu, que sou o relator. Como diria o meu eco-amigo espiritual, deputado Carlos Mink. Meu parceiro, depois de mais uns quatro projetos desses, a gente podia celebrar uma parceria civil-legislativa. muito boa. Vai ser, vai ser, eu contemplo. Ficou com ciúme, deputado Luiz Paulo. Sempre, sempre ciumento. Olha, olha. Ficou com tanto ciúme que foi embora, foi embora da reunião, deputado Luiz Paulo. Olha. Não dá para falar o que ele falou. Olha a comissão da discriminação, hein? Fazer uma denúncia para a comissão do preconceito. E tem doze da pauta. Mas, em tese, eu tenho razão. Tenho razão, tenho razão. Projeto de lei 3753 de 24, de autoria da deputada Carla Machado, que declara patrimônio cultural imaterial do estado do Rio de Janeiro, a festa do divino Espírito Santo no município de São João da Barra. relatora, deputado Fred Pacheco. Apareceria pela constitucionalidade. Em discussão. Presidente. Para discutir, deputado Luiz Paulo. Uma das festas populares mais tradicionais na nossa cultura é a festa do divino. Eu me lembro ainda, menino, que lá no meu bairro do Engenho de Dentro, na Chave de Ouro, a gente ia às igrejas para exatamente celebrar as festas do divino. Então, ao longo dos anos, esse tipo de festa religiosa e cultural foi se apagando das nossas memórias. Eu estou, assim, chamando a atenção, porque foi algo que a gente não vê mais nos tempos atuais. E, além do mais, o Divino Espírito Santo faz parte da Santíssima Trindade. E a Santíssima Trindade é um dos arquétipos mais antigos que existem na face da Terra, deputado Carlos Migue. Se o senhor for ao Egito, vai encontrar Osíris, Íris e Óros. Três deuses num só. E o Espírito Santo, eu sempre tenho uma dificuldade, porque ele está sempre soprando no meu ouvido. mas eu tenho muitas dúvidas. Se é ele mesmo, é outra entidade. Mas eu adoro o Divino Espírito Santo. A diferença é se é uma brisa suave ou se é uma tempestade. É verdade. A tempestade não será o Divino Espírito Santo, com certeza. E está na palavra de Deus, não sou eu que estou dizendo, inventando, não. Tem alguns governantes que acham que é o Divino Espírito Santo, mas são os obsessores. É verdade. Minha avó diria que era o Espírito Santo de orelha. Mas sabe por que é o Espírito Santo de orelha, senhor presidente? É isso que sopra no ouvido de você. Não, 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 senhor presidente. A orelha tem duas trompas. Aliás, o ser humano tem duas trompas, a mulher. Falópio e Eustáquio. E eis que o anjo anunciou a Maria e ele se fez entre nós. Daí vem o termo popular, emprenhar pelo ouvido. Então, o ouvido em priscas eras era um elemento transformador, capaz até de fazer que uma mulher virgem gerasse uma entidade divina. Então, essas coisas são muito ricas, sob o ponto de vista da nossa história religiosa. Eu estou impressionado aqui com essa cultura do Talos Paulo. Estou completamente extasiado com tanta informação histórica, teológica e filosófica. Eu até me pergunto quem andou soprando isso tudo no ouvido do deputado Luiz Paulo. Essas tentações podem vir acompanhadas de outras tentações. Deputado, em priscas eras, eu escrevi um artigo exatamente abordando essa questão da concepção de Maria, que eu acho, do seu ponto de vista da religiosidade, extremamente enigmática, mas que eu acho possível. porque nós perdemos, talvez, esse conhecimento ao longo do tempo. O poder transformador do verbo. Por isso que está lá em João. Em princípio, era o verbo, e o verbo era Deus. Sensacional, hein? O CCJ tem que aprovar a moção de aplausos, deputado Luiz Paulo. Inclusive, eu tenho uma outra moção para o deputado Fred Pacheco, porque ele também, com toda a sua cultura teológica, espiritual, etc., que ele também traga para nós, o exemplo do deputado Luiz Paulo, histórias maravilhosas como essa que nos remetem à filosofia, à criação, à religiosidade e à nossa cultura histórica, que tem que ser sempre realimentada contra o negacionismo. Isso é pura cultura histórica. E as explanações, deputado Luiz Paulo, são absolutamente tempestivas, né? Porque dias após o 12 de outubro... Eu estou estagiado. ... no dia seguinte, no dia do mestre. Parabéns, deputado Luiz Paulo. 13 da pauta. Projeto de lei 3973 de 24, de autoria do deputado Elton Cristo, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, instituindo o dia do pregador e da pregadora. Para aparecer, deputado Fred Pacheco. Aparecer pela legalidade. Em discussão. Pró-de-cutir, presidente. Pró-de-cutir, deputada Élica. Presidente, eu, quando li aqui na instituído do dia do pregador e da pregadora, eu acho que ficarei melhor, né? É necessário, né? A palavra evangelho, que, para ficar dia estadual do pregador e da pregadora, no caso do evangelho. Mudar aí mesmo. Está no artigo. Não, está no artigo primeiro. Você quer colocar a justa emenda? Sugerindo... Não, o que ela está sugerindo é a justa emenda. Então, a emenda sugestão de voto seria constitucionalidade com emenda. A emenda. Para emendar o artigo segundo. Uma vez que não consta a palavra evangelho. Para ninguém pensar que é um pregador de pregão. É, então. Aí é com emendas. Porque aí muda a emenda e o artigo segundo também. Acatando a sugestão. Vamos. Legalidade com emendas. É encerrada a discussão. Em votação, novo parecer, pela legalidade com emendas. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. 14 da pauta. Projeto de lei 4193 de 24, de autoria do deputado Fred Pacheco Rodrigo Amorim, que dispõe sobre a sinoterapia como modalidade de terapia assistida por cães e dá outras providências. O parecer do deputado Guilherme Delaroli é pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. É em discussão. Queria discutir rapidamente. Vai discutir, deputado Fred. Apenas para deixar clara a importância de se ter esse trabalho da sinoterapia, sobretudo crianças com transtorno de espectro autista, que têm hoje uma relação difícil nas questões das relações. E os animais, de maneira muito especial, têm contribuído muito e com muito sucesso na terapia em si, na qualidade, na melhoria da qualidade de vida. E o projeto, inclusive acatando as emendas do deputado Guilherme Delaroli, que fez as emendas, ele ajuda e especifica ainda mais o cuidado para esse tipo de tratamento com os cães que sejam cada vez mais preparados e treinados para ajudar, de fato, a esse processo. Portanto, já agradecendo e colocando aqui em votação para que, de fato, consigamos seguir em frente. Presidente. Deputado... Rapidamente, só, elogiando o projeto, dou um rapidíssimo testemunho aqui. No tempo que eu fui ministro, eu tive uma época lá em Manaus e vi um experimento, mas com botos, com botos, botos de cor-de-rosa do Rio Negro. Com o botos, vocês sabem que tem aquele calombo aqui, que emite, é como se fosse um radar, inclusive ele não enxerga bem, é que nem um morcego. Ele tem ondas que vão e voltam e ele se organiza. Crianças com aspecto autista e com vários outros problemas interagiam com os botos. E depois de algumas vezes, eu vi isso lá, começava a se alimentar melhor, perder o medo, fazer festinha, dormir melhor, e depois se viu que elas conseguiam interagir com essas ondas que os botos emitem. E foi inacreditável a evolução delas. Quer dizer, então, outros animais têm também a, como é que se chama, com os cavalos, ecoterapia. Ecoterapia. Exatamente. E com cães também. Então, isso que sirva de exemplo, deputado Fred e deputado Rodrigo, que é coautor do projeto, muitas pessoas que praticam a crueldade, praticam abandono, além de tudo, além de perversas, são umas ignorantes, não sabem o potencial. As crianças que crescem com proximidade animal, elas são muito mais seguras, são mais afetivas. Há vários estudos demonstrando isso. Então, esse projeto não só é meritório, como é um alerta para todos aqueles que praticam crueldade e abandono, não vendo a potencialidade que essa convivência tem. Importante, só uma parte, já saudando o deputado Rodrigo, que é meu parceiro nesse projeto, é diferente da assistência psicológica. Esse processo da sinoterapia é mais profundo, porque há casos em que, em três sessões, a criança com transtorno de espectro autista evolui muito, porque há muitas que, como eu disse, têm dificuldades de inter-relação com outras crianças e com os animais, especialmente os cachorros. Eles conseguem evoluir de maneira muito rápida e estabelecer uma relação com a sociedade muito mais fraterna, muito mais sólida. Então, de fato, é uma oportunidade muito boa para termos cada vez mais esse desenvolvimento de autonomia das crianças e, sobretudo, aqueles que hoje vivem sob transtorno de espectro autista. Presente. Deputada Érica. No que pese a minha total acordo e importância sobre o projeto de lei aqui, eu queria chamar a atenção da Lei Estadual nº 9.328, de 2021, que dispõe sobre a permissão para a visitação de animais domésticos de estimação na rede pública estadual de saúde no estado do Rio de Janeiro e da outras providências, de autoria do deputado Milton Rangel. E também tem um projeto de lei nº 5.719, de 2022, da deputada Alana Passos, que possuiu uma emenda muito semelhante com a da proposta em tela, que dispõe sobre a prática de sinoterapia, modalidade de terapia assistida por cães no âmbito do estado do Rio de Janeiro. E esse projeto de lei da deputada Alana recebeu um parecer pela prejudicabilidade pela lei acima citada nessa comissão, em 21 de junho de 2023, pelo relator Filipinho Raves. E aí tem como parágrafo único, para os efeitos dessa lei, considera-se animal doméstico e de estimação a todos os tipos de animais que possam entrar em contato com os humanos sem proporcionar-lhes perigo, além daqueles utilizados na terapia assistida de animais, como cães, gatos, pássaros, coelhos, chinchilos, tartarugas, rames e outras espécies, me adiante prévia autorização do médico do paciente, segundo o quadro clínico do mesmo. Então, eu queria chamar a atenção para isso. O deputado Fred. Acho que duas questões que eu acho que é importante a gente levantar. Primeiro, o projeto de lei da deputada Alana está arquivado. E a questão é que a gente entende que, de fato, esse projeto é mais específico justamente por tratar a questão da sinoterapia para o tratamento, e há questões que complementam o projeto, justamente o artigo 6º, por exemplo, que fala sobre o tratamento adequado, os exames periódicos, enfim, e identificação de sinais de maus tratos, são questões que deixam o projeto, de fato, mais especificado em relação à lei que foi explicitada. Me parece que a lei do deputado Milton Rangel é exclusivamente permitindo a visitação, o acesso, o ingresso. Mas não fala do programa, não cria critérios, nem usa o termo sinoterapia. Verdade. Portanto, talvez o que há alguma... Acho que foi incorreto até a prejudicabilidade no projeto Alana. O conflito original com o projeto original do deputado Alana, até vá muito embora esse nosso projeto seja mais abrangente, mas ele tem similaridade. No entanto, está arquivado. Agora, em relação ao deputado Milton Rangel, que é lei já, não é projeto, e eu discordo que ele trata só de acesso e não necessariamente faz qualquer menção à sinoterapia. Eu concordo, é diferente. E, salvo engano, acho que o intuito meritório do deputado Milton Rangel naquele momento são os cães de companhia. De companhia. Exatamente. É isso que eu ia me... É isso que eu acho que eu falei no começo, que tem diferença o cão de companhia para o tratamento em si. É tudo a questão do ingresso. O que eu vejo diz que não será permitido em tais setores hospitalares, é tudo do cão poder acompanhar. Não é uma terapia. Ele poderia acompanhar. Eu acho que isso é um projeto diferente. O da Alana que não precisava ter sido. Quer dizer, não podia ter sido prejegado. Mas esse já foi. Nesse caso, eu acho que, apesar do que levanta a deputada Elie, que ela fez bem levantar o caso, até para constatar que alguma coisa foi errada no projeto da Alana. Mas, nesse caso, comparando o vosso com a lei, eu entendo que ele deva prosperar, porque um é visitação e o outro é terapia. Então, são temas diferentes. Perfeito. Deputado Ospaulo. Salvo erro de memória, eu fui relator do próprio ato de lei do deputado Milton. E, evidentemente, todos vocês têm razão, se trata de liberar as visitações dos cães nos processos de ajuda a todos aqueles que estão internados pelos mais diversos tipos de doença. A anexação do projeto da Alana, no meu entendimento, a prejudicidade do deputado Alana é, no meu entendimento, a CCJ errou. A CCJ errou. E nós erramos. A razão pela qual ela também, se foi prejudicabilidade, não está mais tramitando, ficou prejudicada. Então, só tem a lei do Milton. E a lei do Milton não contradiz a proposta da 4183, que é dos senhores Fred Pacheco e Rodrigo Muri. Então, no meu entendimento, vamos dar o parecer mesmo e acompanhar a constitucionalidade com emendas. Isso. Perfeito. Bem, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Estaco aqui a minha alegria de produzir aí com o deputado Fred, depois que, sob a liderança do deputado Luiz Paulo, fomos rejeitados pela cidade do Rio pelo cidadão do Rio de Janeiro, a gente segue contribuindo agora na forma de planejar de lei. Sr. Presidente, não foi sobre minha liderança. O eleitor, o eleitor decidiu. Está certo. O eleitor decidiu. Evidentemente que eu votei na chapa que foi vencedora, mas não foi sobre minha. Quem sou eu para ter esse tipo de liderança? Bem, e 15 da pauta. Projeto de Lei 5.399 de 22, de autoria dos deputados Valdeck Carneiro e André Siciliano, que altera a Lei 6.096, de 28 de novembro de 2011, na forma que menciona. O parecer da lavra do deputado Vinícius Cosolino é pela constitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Item 16 da pauta. Projeto de Lei 380, de 2023, de autoria do deputado Carlos Mink, em que fica criado o Programa de Educação e Capacitação Permanente dos Servidores e Demais Profissionais do Sistema Único de Saúde, SUS, sobre a prescrição e o uso medicinal da cannabis no estado do Rio de Janeiro. O parecer é pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Em discussão. Senhor presidente, é uma pena, porque já foi a pauta para emendar. Eu sou totalmente favorável ao uso terapêutico da cannabis, mas se ainda eu tivesse a oportunidade de emendar, eu faria uma emenda da impossibilidade de, concomitantemente, você ter tratamento da cannabis com reposição hormonal, porque o efeito no deputado Carlos Mink é desastroso. O deputado Luiz Paulo usa a sua grande cultura... Ele usa a sua grande cultura para dizer que eu voltei à fase oral, porque eu ando falando mais no plenário. Eu queria dizer que eu nunca saí da fase oral. Essa que é a verdadeira verdade, porque há uma nova interpretação freudiana que diz que a gente, embora tenha outras fases no nosso amadurecimento psicológico, sexológico, etc., você não abandona uma fase oral que é associada ao seio materno, mas pode ser associada ao beijo, por exemplo. Então, eu quero assumir... Essa visão não é freudiana, é kleiniana. Kleiniana. Eu queria aproveitar para agradecer ao doutor Fernando Amorim, que está aqui, que prometeu... Eu trouxe, inclusive, dois frasquinhos de canabidiol para presenteá-lo pelo parecer que melhorou o projeto. Bem, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o item 17 da pauta. Trata-se do projeto de lei número 1737 de 2023, de autoria do deputado Rodrigo Bacelar, que institui programa para atendimento de órfãos de servidores públicos, integrantes da carreira da segurança pública, mortos em serviço ou em razão dele no estado do Rio de Janeiro. O parecer é pela constitucionalidade com emendar. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. O item 18 da pauta também foi objeto de conversa mais cedo com o deputado Vinícius Cozolino. Projeto de lei 2865 de 2024, de autoria do deputado Vinícius Cozolino, que altera o artigo 14 da lei 2657, de 26 de dezembro de 1996, que dispõe sobre o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços ICMS no estado do Rio de Janeiro. ele pediu, ele ponderou uma baixa indiligência a ser faz. Ele próprio, como autor, solicitou essa baixa indiligência. Presidente. E aí coloco aqui para a deliberação dos colegas se a gente baixa a indiligência ou se retira de pauta. Presidente. Deputado Luz Paulo. Olha só. Eu cheguei aqui para duas hipóteses. O voto pela inconstitucionalidade ou o pedido de vista. Por que, senhor presidente? Sabe bem, vossa excelência, que fizemos aqui um decreto legislativo aprovado em plenário que caçou o decreto do governador que mexia na substituição tributária do leite, das bebidas alcoólicas, vinho, aguardente. E o decreto original está sendo examinado em constitucionalidade no Supremo e, nesse momento, está 3 a 3. caso a gente o Supremo dê que o decreto original é inconstitucional, a gente vai ter que trazer à pauta o projeto de lei que está aqui dormindo. E um dos itens que está lá é exatamente tirando a aguardente da substituição tributária. E aqui a proposta é levar a aguardente para uma alíquota de 37%. O tributo ele não pode ter o caráter de confisco. E a nossa cerveja artesanal, que é uma luta que quem iniciou foi Vossa Excelência, eu lembro, na época da Covid, passaria a ter esta mesma alíquota extorsiva. É claro, eu conversei também com o deputado Vinícius Cozolino, o melhor caminho é ele retirar o projeto. Eu acho que a gente podia baixar a inteligência para a Fazenda, a gente vai receber da Fazenda um parecer até contraditório com o que a gente tem lutado. Eu retiraria de pauta para dar a oportunidade ao deputado Vinícius Cozolino retirar o projeto. E essa baixa inteligência também é pequena a nossa atuação, porque na verdade a gente não precisa de opinião da Fazenda para deliberar absolutamente nada aqui. Muito menos sobre a constitucionalidade. Deputado Serafini. A gente recentemente aprovou aqui no Estado, o deputado Luiz Paulo, pelo menos desde que eu estou aqui com o Péu Milene, foi a primeira vez que a gente, por iniciativa do Parlamento, teve uma mudança inclusive bastante estruturante e importante para o Estado na questão da arrecadação com o CMS, nessa questão tributária da maneira que foi. Então eu entendo que, do ponto de vista da constitucionalidade, essa iniciativa do deputado Vinícius Cozolino não é inconstitucional. Mas eu entendo que, naturalmente, quando você mexe no tributo da maneira que ele está mexendo, mais que dobrando o valor, você precisa de uma análise de implicações um pouco mais aprofundada. Não é necessariamente um estudo de impacto, mas pelo menos uma análise um pouco mais aprofundada do que isso representaria em termos não só de arrecadação, mas também de estimular contrabando, mercado negro, etc. Então, eu pediria vista, acho que se outros deputados pedissem, para a gente tentar aprofundar e ver com o deputado, inclusive, qual é a referência para ele apresentar essa alíquota de 37%. Acho que esse é um debate importante. Se fosse 25%, por exemplo, era um debate. 37% mais que dobrar, é outro debate completamente diferente. E aí, abre espaço para questões como essa que o deputado Luiz Paulo levantou, que se torna uma taxação tão grande que poderia se configurar como uma forma de confisco, etc. Então, eu pediria vista do projeto para conversar com o deputado autor da matéria, para a gente ver se é possível alguma adequação ou um aprofundamento de por que ele chegou nesse tipo de proposta. Presidente, deputado Luiz Paulo, seguinte, o que eu propus na legislatura passada foi aumentar a alíquota basal de 18% para 20%, que trouxe uma melhoria de arrecadação de 3,1 bilhões de reais. Coisa que o Poder Executivo gostaria muito de ter feito e não o fez por causa do desgaste político e porque precedeu a isso no governo pretérito, federal, uma redução brutal de alíquotas de energia e telecomunicações para 18 pontos percentuais, que nos levou para fundo do poço. Então, foi uma medida compensatória. Vossa Excelência de lembrar, porque gerou discussões aqui com o deputado Rosenberg Reis, que eu propus fundamentado em estudos existentes de grande qualidade, aumentar a alíquota dos refrigerantes em dois pontos percentuais, porque traz uma bruta economia para a saúde pública, por causa do aumento da glicose, etc, etc, etc. E, mesmo assim, dois pontos percentuais e a de 23 para 25, não conseguiu que o processo prosseguisse. Foi a Secretaria de Fazenda para Vista, etc, etc. Há muitos anos atrás, deputado Serafine, eu entrei com uma ação direta de inconstitucionalidade aqui no TJ, porque a alíquota de energia era 37%, e eu considerava essa alíquota abusiva, porque é uma alíquota extorsiva. Eu não digo que é inconstitucional, porque o deputado está propondo aumentar a alíquota, não. É porque está propondo neste tamanho, neste tamanho. Porque se eu tivesse de 18 para 20, a gente vai discutir. Podemos ganhar, podemos perder, concordar ou discordar. Mas para 37, é inviabilizar todas as indústrias dentro do Estado do Rio de Janeiro nessas áreas. Mas, V. Exª, tem todo o direito de pedir vista. Eu só me associo, então, ao seu pedido, também quero vista. para não queimar vista de ambos os deputados, a gente pode retirar de pauta, salvo engano, eu sou o relator. Eu retiro de pauta sem vista e a gente rediscute com o deputado Cozolino. Esse foi o caso de voltar e delibera pelas vistas para quem tiver interesse. pode ser, deputado Sérgio Félio. Então, retirado de pauta a pedido do relator, na verdade. Vamos ao 19. Projeto de lei 3232 de 24 de autoria do deputado Vinícius Cozolino que obriga as concessionárias prestadoras de serviços públicos de transporte no Estado do Rio de Janeiro a criação de aplicativo móvel com o objetivo de fornecer informações em tempo real sobre os horários de todos os modais de transporte do Estado do Rio de Janeiro. Parecere pela constitucionalidade com emendas concluindo por substitutivo em discussão. Não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado. Cumprindo com atraso o compromisso firmado deputado Mink 20 da pauta Projeto de lei 4120 de 2024 de autoria dos deputados Luiz Paulo e Carlos Mink que dispõe sobre o novo código estadual de direito dos animais no Estado do Rio de Janeiro nos termos do artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil e da Declaração Universal dos Direitos dos Animais e revoga a lei estadual 3.900 de 19 de julho de 2002. Parecere pela constitucionalidade em discussão. Para discutir. Para discutir. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, por que que apresentamos esse projeto? A lei estadual 3.900 de 2002 é de autoria do deputado Eider Dantas e uma iniciativa muito positiva mas é de 2002 já se vão 22 anos e essa lei ao longo dos anos foi recebendo muitas modificações algumas inclusive do próprio deputado Carlos Mink e este assunto avançou muito e nós promovemos um estudo fazendo pesquisas em outras legislações de outros países para chegar a essa redação e que deixava a lei anterior numa dificuldade muito grande de tentar consertá-la porque precisaria reescrevê-la inteiramente então decidimos apresentar uma nova mesmo não gostando de revogar leis antigas para dar uma nova um novo contexto a esse processo será objeto ainda de audiência pública que o Carlos Mink está marcando para o mês de novembro para depois então se pedir pauta mas eu acho que é um grande avanço nesse instrumento institucional tão importante do direito dos animais então louvo o parecer pela constitucionalidade estou só explicando o porquê disso tudo também para discutir presidente para discutir deputado Carlos Mink no mesmo sentido deputado Luiz Paulo inclusive quando deputado Luiz Paulo a primeira vez que fez essa proposta eu até apresentei uma resistência inicial dentro da linha de tentar aperfeiçoar a lei original coisa que aliás a gente já tinha feito mas que já ficou outra vez incompleto ultrapassado mas depois vendo o estudo inicial que a assessoria do deputado Luiz Paulo apresentou e depois complementado também houve várias reuniões da nossa assessoria com o deputado Luiz Paulo e realmente ficou uma coisa bem ampla consistente moderna e aproveito para dizer em relação a ciumeira a vida do deputado Luiz Paulo em relação ao meu projeto com o deputado Fred que com base nesse projeto e outros eu também vou propor uma união civil parlamentar para o deputado Luiz Paulo bígamo exatamente aí dessa maneira seria uma coisa poliafetiva e dentro disso o deputado Luiz Paulo com ou sem reposição hormonal ficaria na maior alegria possível coisa que eu apenas compartilharei com satisfação mas está muito bom brincadeira à parte o projeto está bacana e já está marcada audiência pública deputado Amorim prefiro me calar quem cala consente bem não havendo o que queira discutir encerrado a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado parabenizar ambos os autores aí pelo empenho 21 da pauta projeto de lei 3693 de 24 de autoria deputado Rodrigo Amorim que dispõe sobre a proibição de cancelamento unilateral de planos de saúde de assistência à saúde das pessoas idosas pessoas portadoras portadoras de deficiência PCD pessoas ostomizadas pessoas com câncer pessoas com doenças raras no estado do Rio de Janeiro aparecendo o deputado Fred Pacheco mas eu queria fazer uma sugestão sobre a excelência acatar passar a relatoria para a deputada Élica que também faz a pauta esteve conosco na CPI para que a vossa excelência se torne autor não co-autor mas se torne autor e aí a gente produzir mais uma lei juntos e aí a brilhantar com a deputada Élica sendo a relatora porque fica uma produção da CPI que foi interrompida e aí contempla a deputada Élica a relatora da lei e vossa excelência comigo e os autores na linha poliafetiva deputada Élica o parecer deputado Fred é pela constitucionalidade com emendas fazendo correções como essa de portadores se vossa excelência acatar o parecer a gente mantém esse de constitucionalidade com emendas e segue adiante pedindo para que a mesa faça a retificação na tramitação constando já o deputado Fred como autor pode ser? de acordo presidente obrigado então em discussão o novo parecer da nova relatora deputada Élica Takimoto pela constitucionalidade com emendas não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado pedir que a secretaria diligencie junto à mesa diretora para que possa fazer a retificação de autoria minha e do deputado Fred presidente eu queria rapidamente manifestar meu apoio condicional ao projeto e também a minha inconformidade com a suspensão da CPI inconformidade total e dizer que pela comissão do cumprase nós conseguimos reverter dois casos específicos da Unimed de cancelamento abusivo intempestível etc um deles gerou uma multa de 40 mil outro uma multa de 60 mil mas são questões isoladas a CPI queria pegar o conjunto e esse projeto agora de vossa coautoria e da relatoria da deputada Érica tenta exatamente evitar um dos pontos que a CPI se debruçava que era tinha como resultado um desastre abusivo preconceituoso deixando na desassistência quem mais precisava então era para apoiar o projeto e manifestar minha inconformidade com a suspensão Obrigado Muito rapidamente já foi votado e eu agradeço muito a honra de poder então fazer parte junto contigo da autoria desse projeto que é um alento a essa decisão da justiça que nós consideramos também injusta e moral porque mas como a gente entende como legalistas que somos decisão judicial precisa ser respeitada e acatada a gente não concorda mas a gente respeita e acata mas continuamos na luta e um dos casos uma das situações que nós lutávamos é exatamente essa que é o cancelamento unilateral das pessoas que estão passando pela situação pessoas com deficiência e com doenças raras enfim e que tem os seus planos cancelados unilateralmente sem nenhum com aviso prévio de 30 dias quer dizer isso é inaceitável são contratos de adesão contratos que nós também consideramos imorais leoninos que não deveriam nem ter a chance de serem aprovados em nenhuma instância nós estamos lutando e vamos continuar lutando para que essa modalidade contratual ela inexista isso não é isso não é isso é um absurdo gente com um boleto pago todos os meses e aí de repente recebe lá uma carta dizendo que o seu que o seu plano de saúde não existe mais e o seu tratamento vai ser interrompido a CPI ela buscava e busca porque nós continuamos estamos tomando medidas legais para que de fato o trabalho da CPI possa voltar a todo vapor esse é o nosso desejo essa é a nossa luta para proteger de fato esses pais e mães que merecem respeito que merecem que o tratamento dos seus filhos continue então é mais uma iniciativa agradeço mais uma vez o deputado Rodrigo Amorim e sigamos na luta de fato por aqueles que mais precisam só fazer um esclarecimento mais especificamente aqui para os deputados deputado Fred e deputada Élica que eu protocolei esse PL antes da CPI então não foi como resultado da CPI que aí poderia parecer até uma descortesia com os membros da CPI que ó não deu a CPI está interrompida eu fui lá e protocolei um projeto foi anterior então só para fazer o adendo isso é tão olha só que aí eu falo que é o divino espírito santo agindo e atuando eu acredito de verdade nisso falando sério porque olha nós tínhamos como uma das questões que provavelmente seria uma opção do relatório final era a apresentação de um projeto de lei que fizesse de fato a nível estadual o impedimento do cancelamento unilateral e aí a gente tem o teu projeto agora nosso projeto atuando e colocando em frente este pelo menos uma possibilidade de dar uma consciência uma consciência legal a esse processo que precisa parar a gente não pode mais ter cancelamento unilateral de plano de serviço para idoso para pessoa com deficiência então o seu projeto é um alento a essa maldade que está sendo feita e o nosso projeto agora a essa injustiça que está sendo cometida Muito bom Deputado Luiz Paulo Eu acho que para a Assembleia dar uma resposta sobre esse tema para a sociedade queria sugerir a vossa excelência que pedisse em plenário urgência e pedisse pauta para dar uma resposta imediata Perfeito Fazer hoje uma questão de ordem lá ao presidente em plenário Obrigado deputado Luiz Paulo Agora lembrando que eu fui autor na legislatura passada um projeto de lei que impedia a limitação vedava a limitação de exames procedimentos para pessoas com deficiência autistas e o projeto foi questionado no Supremo Tribunal Federal foi declarado inconstitucional infelizmente uma decisão monocrática Pois é presidente mas aí o desgaste é deles aqui a gente está dando a resposta à sociedade E mais do que isso reforça aquela tese nossa de que ainda que os entendimentos das Supremas das Cortes Superiores sejam contrários muitas vezes ao que a gente produz é dever nosso continuar produzindo e fazendo com que eventualmente mudem de opinião E não obstante a alegação a primeira alegação dizendo que a Assembleia não teria competência para legislar sobre o tema o que não é verdade a alegação que concedeu a liminar pasmem foi que os trabalhos da CPI causavam dano à imagem dos planos de saúde é exatamente isso é de rir para não chorar e nós entramos a procuradoria da casa com toda a efetividade do presidente Bacelar nós entramos com um pedido de suspensão da liminar e foi novamente derrubado a desembargadora manteve a liminar com a mesma alegação dizendo que o trabalho da CPI era muito contundente e que então colocava causaria danos irreparáveis à imagem dos planos de saúde sem mais a gente consegue entender a força dessa turma bem 22 22 da pauta projeto de lei 3824 de autoria do deputado Renan Jordi que altera o anexo da lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para incluir no calendário oficial das datas comemorativas do estado do Rio de Janeiro a semana com Deus pareceria do deputado Fred Pacheco pareceria pela legalidade com emendas tem discussão qual foi a emenda aí duas supressivas suprime o artigo terceiro e o quarto pensei que isso ia fazer modificativa em vez de semana dia todos os anos da vida no meu coração já é assim o estado Renan depois de aprovar todos os bares e cervejas resolveu tirar uma semana com Deus santificar primeiro peca depois santifica é isso a ver quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneceram como estão aprovados 23 da pauta projeto de relatoria do deputado Luiz Paulo é o projeto de lei 3294 de 24 de autoria da deputada Elika Takimoto que declara a escola politécnica da UFRJ patrimônio histórico cultural e científico de natureza imaterial do estado do Rio de Janeiro para aparecer deputado Luiz Paulo nós tiramos a juridicidade evidentemente suprimimos o artigo 2º que estava impondo firmar convênios etc etc até porque o governo querendo firmar convênio ele firma à vontade não precisa especificar mas o projeto evidentemente que é jurídico em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneceram como estão aprovado 24 da pauta projeto de lei 3655 de 24 de autoria da deputada Elika Takimoto que declara o bloco carnavalesco eu só fiquei aqui com uma dúvida posso tirar a coisa da deputada Elika Takimoto deputada Elika quando eu era muito jovem e fiz engenharia a universidade do Brasil a escola de engenharia era da universidade do Brasil porque essa aqui era a capital e era a escola de engenharia era a escola politécnica a senhora está se referindo a essa escola politécnica é a escola fundada dos 150 anos eu acho que a gente está falando da mesma escola é a escola politécnica de engenharia porque era da universidade do Brasil da Umb eu só fiquei na dúvida por causa disso porque a nossa matriz originária era francesa politécnica de politenique depois da segunda guerra o americano entrou na linha das especialidades aí perdeu o caráter politécnico não é doutora em física bem mas na verdade a gente já está votando o seguinte sim sim estava anunciando o 24 esse já foi votado volto a anunciar o 24 da pauta para a lei 36.55 de 24 de autoria da deputada Elika Taquimoto que declara o bloco carnavalesco sociedade carnavalesco embaixadores da folia da folia patrimônio cultural de natureza e material do estado do Rio de Janeiro mesma coisa constitucionalidade com emenda suprimindo os dois artigos que impõem obrigações eu acho que tem que ajustar a emenda não sei se foi o erro só de mas me parece que é o erro de emenda da folia da folia da folia da folia então com emendas já está com emendas é só botar mais uma eu conserto ali pela juridicidade que você falou constitucionalidade juridicidade com emendas olha só o melhor parecer mesmo é a juridicidade estou trocando até porque o outro deu pela juridicidade é que a gente ainda tem um ranço aqui da discussão com o presidente da casa André Siciliano que ficava indignado quando a gente votava pela juridicidade que dizia que não existia tinha que ser constitucionalidade então a gente ainda tem esse vício de formação presidente deputado deixa eu ficar são três horas eu tenho uma outra reunião vou ter que me retirar tá está parcialmente autorizado vai comer com desconto pelo menos hoje eu trouxe eu também eu também se for no restaurante já disse que a gente vai pedir desconto também por favor vamos então só até o 27 que é do deputado Delaroli depois a gente encerra 25 da pauta projeto de lei 3896 de 24 de autoria do deputado Vinícius Cosolino que declara patrimônio material cultural do estado do Rio de Janeiro a rota das cachoeiras localizada no município de Magé parecer deputado Luiz Paulo mesma coisa juridicidade estou trocando juridicidade com emenda e também salvando mamãe Oxum a rota das cachoeiras vai ver que o nosso Vinícius Cosolino é filho de Oxum e não sabe bem vamos mandar jogar um abuso para ele não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado 26 da pauta mesma coisa porque Gari era o nome do cidadão não nome do cidadão era não sei o que Gari que começou com esses processos de imprensa urbana perfeito em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado bem ainda está distante dos blocos mas acho que a gente pode votar os blocos ir direto aos blocos vota os blocos e depois na próxima a gente retoma de onde para isso aqui mas agora só tem mais quatro vários são são simples vamos voltar rapidinho um minuto aqui olha tem seu tem meu não mas deputado Miki os blocos iniciam no 37 sim mas eu estava dizendo só esse do 27 ao 30 eu também ia pedir para ver se vossa excelência podia colocar o 33 então vamos lá qual vossa excelência que é antecipado deputado Miki o tem esse o 29 e o 30 e o meu 33 que é nosso Amorim Miki Fred Luiz Paula de nós todos aqui o 29 então vamos lá e o 30 também é nosso perfeito então vamos ao 29 e 30 vamos ao 29 anuncio 29 da pauta projeto de lei 31 83 de 24 de autoria dos deputados Rodrigo Amorim Carlos Miki Fred Pacheco e Luiz Paulo que declara como patrimônio histórico cultural e material do estado do Rio de Janeiro o São Cristóvão de futebol e regatas o parecer deputado Guilherme Delarolha pela constitucionalidade com emenda em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam a permaneção como estão aprovado 30 da pauta meu filho foi goleiro do São Cristóvão juvenil do São Cristóvão beleza e o 30 antes das manifestações a Olaria é o 31 84 de 24 autoria dos deputados Rodrigo Amorim Carlos Miki Fred Pacheco e Luiz Paulo que declara como patrimônio histórico cultural e material do estado do Rio de Janeiro o Olaria Atlético Clube o parecer é pela constitucionalidade com emenda em discussão não havendo o que queira discutir em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado para declarações aí deputado Luiz Paulo deputado Fred não eu gostaria só de pedir o 33 então agradecer aí essa poligamia que deu certo em homenagem a dois patrimônios de fato do Rio de Janeiro o São Cristóvão e o Olaria agora a antecipação referida do 33 anuncio o projeto de lei 29 85 de 24 de autoria do deputado Fred Pacheco que altera a lei 5.645 de 2010 e institui no calendário oficial de eventos do estado do Rio de Janeiro o festival de talentos para pessoas com transtorno do espectro autista TEA parecer é de quem deputada Élica parecer da deputada Élica juridicidade com emendas em discussão só para agradecer não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado para declaração de voto deputado Fred apenas para agradecer o empenho também as colaborações da deputada Élica Taquimoto e porque é mais uma maneira também de colocar a pauta todas as questões que envolvem o protagonismo das pessoas que também vivem sob o transtorno do espectro autista Perfeito Presidente Deputado Luz Paulo Eu queria dar uma sugestão ao deputado Fred Olha só Festival de talentos para pessoas com transtorno de espectro autista Eu acho que devia ser festival de talento das pessoas porque o talento elas já possuem eles precisam ser revelados porque senão fica parecendo eu não acho que eu para Acato a sugestão e acho e aí deputado pode incluir alterando a emenda Pode alterar Perfeito deputado muito obrigado Vamos ter observado Pedir submeter ao plenário a votação em bloco se eu acho que aprova a votação em bloco permaneceu como estão aprovado Vamos ao bloco de ilegalidade na verdade é um projeto só o 38 em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneceu como estão aprovado bloco da inconstitucionalidade são os projetos 39 na verdade 39 e 40 estavam nesse bloco também na verdade a gente só tirou 38 que é um foi pela ilegalidade então os demais que vai do 39 39 e 40 43 44 45 46 e 47 em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado bloco de anexações é o projeto 42 que teve uma mudança de parecer e o 48 ao 57 em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado e por fim o bloco de prejudicação é o projeto 41 com mudança de parecer e do 58 ao 61 em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado os demais a gente retorna na próxima semana agradeço a presença de todos não havendo quem queira fazer uso da palavra declaro encerrada a sessão muito bem muito bem Legenda Adriana Zanotto